Próximo rodízio, é o último rodízio, prepara a brincadeira aí, vem todo mundo no próximo rodízio. Próximo de novo. Aí, dessa volta, vai de novo, aperta a rodízio, ó, desce, acredita, dessa vez, é a bote de vim, é o pedido. Vai pra farsa, leve da carga. É, bota pra fora, pô, vai! Volta pra mais um bom, pra ter essa entrada, vai de banquete, assim, caiu, mas é, só vai, então, você vai de protetor. Aí, faça a volta, aperta a rodízio, ó, desce, é a bote de vim, é o futebol, 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 é o futebol.